Olá, amigo que navega pelo R7.com. No Esporte Fantástico desta semana, um voo de tirar o fôlego no Japão. Na Série F na Itália, uma aula sobre vinhos com o jogador Hernanes. Conheça a história do torcedor do Mewall da Inglaterra, que enfrentou os terroristas no último atentado a Londres. O Esporte Fantástico é logo depois do Fala Brasil especial de sábado. Esperamos você, hein? Até lá!